Se você quer aprender a como recriar estas logos que estão aqui, eu vou fazer a segunda parte aqui agora da live recriando logos famosas aqui. Então, por exemplo, no Instagram você vai aprender as técnicas não só dos contornos, do arrenodamento de canto, principalmente dos gradientes. Tem duas formas de fazer esse gradiente aqui, pode ser com radial, pode ser com máscara, pode ser com mesh gradient, enfim. Nós vamos falar hoje aqui sobre malhas construtivas. Será que dá para construir essas logos mais profissionais com as malhas, com as grids, com os grids construtivos aqui de logos? Bom, nós vamos ver aqui, inclusive, eu vou até mesmo mostrar aqui algumas coisas dentro do Illustrator, tá? Eu sei que eu vou estar aqui no título tem Figma, mas eu vou ponderar. Será que dá para fazer tudo no Figma? Será que o Illustrator é melhor do que isso? Enfim, então, fica comigo aqui até o final dessa aula. Tem um macete para criar esse logo no Meta aqui, tem um efeito muito especial na criação desse logo e eu quero te ensinar aqui. Então, quando você perceber, fala, caramba, é só isso, que incrível. E este logo aqui vai se tornar tendência, então fica ligado porque talvez um cliente seu pode te pedir esse tipo de logo. Aqui, este logo parece muito simples, mas ele tem uma série de camadas, uma série de questões para fazer com que o logo fique perfeitinho, bonitinho, para que na hora que você for fazer a aplicação dele, do fundo negativo e assim por diante, você consiga deixar elementos que não fiquem com fundo branco ou que fiquem aí de forma que você faça o quê? Você consiga passar objetos por trás e assim por diante. Então, tem toda uma operação booleana vetorial para você fazer aqui, ok? E por último, parece simples demais, mas tem uma técnica muito interessante de trabalhar com arcos e elipses aqui, que é o logo aí dos cartões Elo, tá? Parece simples, mas quando você descobrir, caramba, então é só fazer isso, que incrível, vou aplicar isso no meu design. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Galera, é o seguinte, para você que me acompanha aqui ao vivo, esse daqui é um dos tipos de aula em que eu gravo para poder passar ao vivo. Por quê? Porque geralmente eu tenho algum compromisso, então neste aqui em específico eu vou estar retornando de uma viagem e não vou estar aqui ao vivo com vocês, mas o meu compromisso com vocês é certeiro, tá? Toda terça-feira, às 19h, eu estou aqui ao vivo no YouTube. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Rangel e entre agora aqui para o universo dos dicas visuais, ok? Então, hoje aqui nós vamos fazer a live 71, que é o Recriando Logos Famosos no Figma, da parte 2. Isso significa que já teve, então, a parte 1 e eu já vou te falar como que você vai acessar aqui a parte 1, beleza? Vão deixando aí no chat, nos comentários, nossos hashtags, dicas visuais, para quem é criativo digital, comenta aí, para quem maratona aí as lives, os conteúdos do Visual Flix, para quem faz aí, ó, aula, hoje é aula design para quem quer aprender. Se você quer aprender design, então fica comigo até o final. Maravilha? Ó, curta o vídeo, compartilha, se inscreva aí no canal, ok? Isso ajuda muito aqui o meu trabalho, é de graça e também ajuda outras pessoas a descobrirem cada vez mais esse lindo e maravilhoso universo do design. Eu faço isso daqui para descomplicar o design e muitas pessoas estão ganhando dinheiro, estão vivendo do design graças àquilo que eu estou colocando. Assiste uma aula só minha, você não vai se arrepender, tá? Vamos aos avisos rápidos aqui, galera. Bom, primeira coisa, né? Diego, como é que eu faço para ver as aulas anteriores? Se essa daqui é a live 71, significa que teve a live 70, a live 59, a live 37, a live 1, 2, 3. Como é que eu faço para ver? Você pode acessar aqui o canal do YouTube, certo? Então, se você entrar no YouTube, você vai ver, sim, uma certa organização. Se você clicar aqui em vídeos, você vai ver já aqui os vídeos, e que você pode ser estimulado a clicar em alguns deles e está aqui. Ou você pode ter acesso aqui ao Visual Flix. O que é o Visual Flix? É a plataforma, o jeito que eu criei para você estudar de design de verdade, gratuitamente. É descomplicado para quem quer aprender. Então, para você que assiste filmes e séries na Netflix, eu também criei aqui uma forma organizada. Então, tem aulas de como começar no design, tem aulas aqui sobre Figma, que é o programa que nós vamos utilizar hoje, carreira profissional. Então, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que o que está aqui no YouTube, de forma organizada, categorizada, para você maratonar. Assim como você faz uma Netflix no final de semana, com um filme, uma série, entra aí no Visual Flix. Basta você acessar o link que está na descrição ou entrar aqui, ó, www.visualflix.com.br, ok? Deixa eu ver se tem a vinheta aqui do Visual Flix. Olha só, que legal. Acesse, então, no visualflix.com.br e vamos juntos estudar design, ok? Voltando, então, para a nossa tela aqui de avisos. Bom, tem aqui um aviso muito importante, que é o quê? Poste nos stories aí, quando você estiver assistindo essa aula, quando você estiver praticando aqui essa aula dentro do Figma, né? Poste nos stories marcando arroba dicas visuais, o exercício que eu vou te mostrar hoje aí, quando você estiver fazendo um exercício para poder fixar o seu aprendizado. Posta aí nos stories marcando arroba dicas visuais, arroba Figma, né? Se você não segue lá as contas do Figma, nem do Figma Brasil, posta aí, porque é muito legal que a gente vá lá e reposta você. Maravilha? Fica de olho também na descrição dos vídeos, tá? De vez em quando eu coloco aqui, na descrição dos vídeos, links extras, presentes, links úteis, né? Dos meus treinamentos, dos cursos, vídeos também de aulas conectadas que estão com essa daqui. Então, fica atento aí na descrição dos vídeos. Você pode entrar em qualquer vídeo aqui do YouTube, né? Que está aqui. E aí você aqui embaixo tem o quê? A descrição aqui do vídeo, tá? Clicou aqui na descrição, você tem aqui já um resuminho da live. Você tem os temas, inclusive até mesmo os capítulos, tá? Então, depois que isso aqui vai para o ar, tem um membro da minha equipe que ele vai lá e assiste toda a live e depois separa aqui em capítulos para você. Para que serve, então, o capítulo, né? Para quem está vendo a gravação. Pode ver desde o chat gravado, né? As pessoas que estão comentando aqui ao vivo, como também os capítulos. Então, por exemplo, live 68, como utilizar o Freepeek? Talvez você já assistiu toda a live, você já veio aqui e tal. Nossa, Diego, que legal, que bacana. Vou usar o Freepeek no meu dia a dia. Diego, eu lembro que você mostrou uma ferramenta do Freepeek que dá para exportar do Freepeek para o Figma, para o Canva. Como é que eu faço isso, Diego? Bom, você pode já ver aqui, olha aqui os capítulos aqui. Você pode entrar aqui, clica aqui nos capítulos, ele vai abrir aqui os capítulos para você. Olha aqui que legal. Então, é quase que um curso online organizado por aulas, só que de graça aqui. Então, sem noção que eu pago alguém para poder fazer isso, galera, é valor assim imensurável e você tem que valorizar isso aqui, tá? Porque é de graça estar aqui e é muito melhor do que muita gente que está vendendo conteúdo para vocês, tá? Isso aqui não sou eu que estou falando, sou eu que estou recebendo cada vez mais feedback de pessoas lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, o conteúdo da aula de hoje foi criado com a ajuda do pessoal que me segue aqui no Instagram. Qual será que é o Instagram? Arroba Dicas Visuais. Segue lá, acompanhe os stories. Hoje mesmo aqui a gente teve muitas pessoas que enviaram aqui os seus feedbacks, as suas mensagens e tal para a sequência de stories que eu fiz hoje, pedindo a ajuda do pessoal falando sobre a live de hoje que eu ia gravar aqui. Então, vamos fazer o logo do Instagram, da Apple, aqui do Facebook. E aí o 4 e o 5, né? Acabei optando aqui pelas opções das pessoas. Então, se você quiser interagir comigo, segue aí no Instagram. E para fechar, como é que faz para entrar na Escola Criativo Digitais? Fica atento ao link do comentário para que você consiga entrar na lista de espera porque nós temos aqui uma escola, uma comunidade de pessoas que está cada vez mais crescendo, se ajudando e que a gente está fazendo aqui os nossos treinamentos. Nós estamos aqui nos reunindo toda semana. temos as monitorias, consigo dar feedback, você consegue ter network com outras pessoas. Enfim, cada vez mais estamos melhorando e você não tem noção de como faz diferença você estar num grupo que está no mesmo pensamento, na mesma energia criativa que você, no mesmo propósito que você, que eu sei que muitas vezes, não é que você às vezes não tem apoio dentro de casa. Às vezes a pessoa até te apoia, às vezes a pessoa até acredita, mas ela não consegue viver o que está na sua cabeça. ela não está assistindo aqui a aula com você, então ela não consegue experienciar, ela não consegue experimentar, ela não consegue sentir o propósito que você sente e a energia. Então estar num grupo como eu disponibilizo, que são os Criativos Digitais, faz diferença. Para você entrar, basta entrar aqui, www.criativosdigitais.com, ok? Vai lá, se as vagas estiverem abertas, pega a sua vaga. Se tiver ali uma lista de espera, entra para a lista de espera, ok? Bom, vamos aqui então, só para o assunto de hoje, porque eu já gravei esse tutorial e vai passar aqui agora nos próximos minutos para você. Começando do começo, o nível da aula de hoje, ele é básico e intermediário, é básico porque eu vou mostrar usos básicos da ferramenta que a gente já vem falando nas outras lives, mas ele é intermediário porque eu não vou explicar Figma aqui, tá? Eu já vou abrir o programa, já vou criar e tal. Então, se você caiu aqui de paraquedas, cara, eu vou te sugerir, talvez você ir lá na minha Live 55, para você descobrir o primeiro o que é Figma, o que é o que a gente está colocando aqui. Então, você entra aqui no YouTube, vem aqui na lupa e digita aqui, Live 055, que aí você vai entrar aqui, nas vantagens e desvantagens de usar o Canva e o Figma. Então, eu dou aqui uma aula de três horas detalhando cada pontinho e explicando para você como que você tem que parar de ser uma pessoa que só fica ouvindo os outros e você tem que ter o seu pensamento crítico. Designer é o profissional. A pessoa paga o designer, não o Canva, não o Figma, não o Photoshop. Você quer parar de vender 10 reais e começar a vender 100? Parar de vender 100 e começar a vender mil? Parar de vender mil e começar a vender 10 mil? Se você tem essa pretensão de ser um profissional designer, você precisa parar com certas estupidez, certos amadorismos, certas coisas que vão te colocar para trás. Então, caguei. Se a pessoa usa o Canva, o Figma, o Photoshop, o Corel Draw, o Illustrator. Amigão, quem é o designer é o profissional, não a ferramenta que ele usa. É claro que sim, a ferramenta importa. É claro que sim. Hoje eu vou mostrar aqui que nem tudo dá para fazer no Figma. O Illustrator é uma ferramenta que já tem 20 anos de mercado. O Figma talvez tem 5, 6 anos. Então, a gente vai chegar lá. Mas você, designer, é um trabalho intelectual. Então, eu quero que você provocar abrir a sua mente. O que é essa aula de hoje? Eu vou te mostrar, então, técnicas e efeitos para você aprender e aplicar nos seus projetos. Não necessariamente somente em logos. Vão ter vários efeitos que eu vou colocar aqui que você pode fazer nos vetores, no dia a dia, de fundos, de texturas, de posts, de cartão de visita, de ilustração e assim por diante. Então, fica atento aí. Abre a cachola um pouquinho. Sai um pouco da sua bolha. E o que não é essa aula de hoje não é uma aula do zero. Então, eu vou ser bem didático. Eu cito o nome das ferramentas. Eu vou clicando com o mouse. Meu mouse está gigante e tal para você clicar. Fica tranquilo. Dá pausa se você não conseguiu. Volta um pouquinho e tal. Porque você está aprendendo algo novo e está tudo bem você voltar algumas vezes. Eu faço isso com os cursos online que eu compro. Então, está tranquilo. Está bom? Não se sinta burro ou burra porque talvez você não entendeu de primeira aquilo ali. Eu não estou te pedindo para entender de primeira. Eu estou te pedindo para assistir e praticar. E praticar exige tempo. Exige esforço. Exige dedicação. Tem um louco aqui do outro lado que se dedica duas horas por semana para poder gravar gratuitamente algo para você. Eu espero que você valorize isso. Eu espero que você respeite o seu dinheiro. Eu espero que você não vá cair em mais uma semana 100% online, 100% gratuito e vai pegar o seu suado dinheirinho, vai comprar um curso e nem vai sair do módulo 1. Porque eu te conheço. Eu sei que você compra curso e nem faz, tá? Então, fica atento. Disponibilize o seu tempo. Gaste a sua energia naquilo que vai te dar resultado. E é o seguinte. Hoje é a Live 71. Nós já fizemos uma parte 1 chamada lá a Live 64. Então, você vai entrar aqui no YouTube. Se você quiser assistir a Live 64 que foi outros logos, né? A gente fez aqui vários logos. Nós fizemos aqui o logo da Globo, da Claro, da Net, da Volkswagen, Mastercard. Da Samsung. Eu provoquei aqui alguns exercícios para o pessoal pegar, então, esse arquivo meu. A mesma coisa eu vou provocar aqui hoje. Então, se você quiser, essa aqui é a Live 64. Você vai entrar aqui no YouTube, Live 64, e vai estar ali, ó, recriando logomarcas famosas, tá? Parte 1, vai ter parte 2, 3, 4, 5. Enfim, ok? Espero que você esteja aqui junto comigo. Perfeito? E até o momento desse vídeo que eu estou gravando, eu já tenho também aulas de Figma lá no canal. Então, você pode entrar aqui no canal do YouTube, você pode clicar aqui em Playlists, tá? Em Playlists, você vai ver aqui, ó, a Playlist de Figma, ok? Você entrar aqui, ó, tem aqui, Figma, ver playlist completa. Você tem um curso completo de Figma aqui. Desde a Live 55 que eu te falei, até o meu curso completo para iniciantes, até o recriando post, como criar páginas, ilustrações, vetores e assim por diante, tá? Está aqui de graça. Não assistir é uma decisão sua, mas também depois não reclama que você não está avançando, ok? Vamos, então, para a mão na massa. Quero reforçar aqui que para quem fizer o exercício da aula de hoje, vou enviar de graça o arquivo da aula de hoje para você estudar no Figma, tá? E aí, no final, quando você fizer o exercício, você vai me mandar aí lá no direct, né, no arroba dicas visuais ou então no e-mail onde a minha equipe vai direcionar esse arquivo bonitão da aula de hoje aqui para você. Perfeito? É isso que eu queria ter mostrado para você. Então, vamos agora. Mão na massa. Beleza, então. Então, vamos começar aqui agora a mão na massa em relação ao que eu já falei anteriormente, né, para quem fizer o exercício da aula de hoje. Você vai descobrir agora que durante o exercício do que vai acontecer, né, eu vou te pedir para eu criar um desses logos, eu vou escolher aqui na hora e aí você vai executar o exercício para receber, então, o meu arquivo aqui completo para depois estudar aí e entender um pouquinho mais, né, das camadas. Vamos usar muitas camadas, muitas operações booleanas aqui hoje, beleza? Bom, então, já estou aqui, vou criar um frame embaixo de cada um. Vale reforçar, né, não deixe de ser novamente um aviso de que essa aqui é a parte 2 e que foi colocada aí a parte 1, né. A parte 1 é a live 64. Você vai entrar aqui no meu canal, vai acessar aqui em vídeos. Se depois que tiver muita coisa aqui, você pode vir na lupa, né, tem uma lupa, tem uma pesquisa aqui dentro do canal. Você vai digitar live 064, então, clicar no link que está na descrição, aqui abaixo deste vídeo aqui e você vai ter acesso aí, né, a live 064, onde tem muitas informações, muitos detalhes, onde nós criamos vários desses logos aqui. Temos vídeos já em separado do Google Chrome, temos vídeos já em separado aqui desta parte da Rede Globo, enfim, tá? Então, o exercício da aula passada foi a criação do Mozilla e já várias pessoas enviaram no direct, no e-mail e receberam aí o arquivo completo para estudar, ok? Vamos começar primeiro, então, com o próprio Instagram. Vou apertar aqui a letra F, tá? Como eu falei anteriormente, eu vou clicando aqui, vou narrando o que está acontecendo e aqui você, então, vai conseguir pausar, voltar, pegar algum detalhe. É tutorial para sentar a bunda na cadeira e fazer, ok? Então, o frame de 2.000 por 2.000 e aí eu vou dar um zoom aqui, né? Segurar a letra Z e dar um zoom aqui. Bom, vou chamar aqui de Instagram 2, tá? Instagram 2, onde vamos ver primeiro a nossa referência, né? Então, vou vir aqui no Google, vou botar Instagram Logo, ok? Google Imagens, só para a gente ter aqui como referência. E aí eu vou utilizar este aqui, né? Principal como base, tal, que é o original, né? Você tem até um outro aqui que tem uma marginezinha melhor e tal. Analisando de perto o logo do Instagram, né? Quando ele foi feito, né? O redesign do logo, então, começou lá em 2010, depois de 2010 para 2011, até que 2011, 2016 foi a versão mais longa, né? Antes desse novo redesign. E aí, depois de 2016 em diante, ali para o finalzinho, nós tivemos ali o redesign para esse novo formato, né? Que criou tendências, né? Vários outros logos do mercado de empresas, de tecnologia, e dar o seguir a essa tendência do degradê e assim por diante. Que é o que eu vou te mostrar aqui hoje, como que a gente pode colocar, né? O nome disso se chama Mesh Gradients. Então, seria gradiente de malha, né? Uma malha, tipo um tecido. Então, imagina você colocar um tecido em cima, sei lá, de um local onde não é plano, né? E aí você vai conseguir ver os pontos do tecido, como a gente vai ver aqui. Nós utilizamos esse efeito de Mesh Gradients aqui, né? Então, se você veio aí pelo tutorial, nós vamos reutilizar aqui agora também no Instagram. Bom, para começar, então, no Instagram aqui, eu vou apertar a letra R e vou criar aqui, segurando o Shift, meu teclado, aqui, um quadrado, tá? Por enquanto, um quadrado normal. Vou botar aqui de mil para mil, tá? Mil para mil aqui, ao meio e ao centro. E aí, o seguinte, eu vou inverter aqui Shift X para inverter, então, o preenchimento para o Stroke, o contorno. Vou colocar em preto, por enquanto, e vou colocar aqui 20 de contorno, tá? Ele vai ser aqui, ao invés de Inside, ele vai ser para centro. Então, o que isso significa? Significa que ele está dividindo, então, metade do contorno para dentro e metade do contorno para fora, ao centro. Se fosse Outside, seria todo para fora do meu objeto aqui. Então, ele cresce para fora. Se fosse Inside, ele cresce para dentro. Como é o centro, ele vai de metade em metade. Então, ele cresce para fora e para dentro aqui, tá? Vou colocar aqui 20. E aí, o seguinte, a primeira coisa para a gente fazer aqui no logo do Instagram é arredondar as bordas, né? Você pode clicar no objeto aqui nesse quadrado perfeito, vir aqui nos ladinhos e você vai ver aqui que existe já essas bolinhas aqui que eu posso puxar e tal e já fazer isso aqui, tá? Ou, como hoje, nós vamos utilizar muita precisão, é muita coisa matemática que a gente vai dar uma olhada aqui. Eu vou colocar aqui no arredondamento de canto para 250, tá? Tá aí feito, então, a primeira camada. Vou chamar aqui de câmera, tá? Vou botar tudo em caixa alto, vou botar aqui câmera, que seria, então, a camerazinha do Instagram. Ctrl D de dado, ele vai duplicar para mim. Vou segurar aqui, ó, nessa aresta aqui, poderia ser qualquer uma, com Alt e com Shift selecionado. por quê? Se eu segurar só o Alt, ele vai diminuir assim, ó, e é proporcional, né? O que acontece na esquerda, acontece na direita. Só que ele vai fazer isso aqui, o meu mouse, ele vai acompanhar a precisão do meu mouse. Com o Shift, eu vou travar, ó. Então, eu travo aqui e ele não tem mais esse problema aqui, né, de acontecer isso. Então, com o Shift, eu vou travar e vou diminuí-lo aqui, vou botar mais ou menos aqui, ok? Mais ou menos, crescer um pouquinho mais, ok? Então, câmera, agora, eu vou chamar, então, aqui atrás é câmera, aqui eu vou chamar, deixa eu só lembrar o que eu coloquei aqui, câmera meio, né? Então, eu vou botar aqui, eu posso colocar a lente, né? A lente da câmera e tal. Ctrl D de novo e agora vai ser o flash, né? O flashzinho aqui em cima que fica aqui posicionado na própria câmera. Então, segurando o Shift, eu vou diminuí-lo aqui e vou posicionar ele exatamente aqui, tá? O ponto importante, você está vendo que o meu Figma, ele tem essas linhas em vermelho, né? Aqui está ligado o quê? Se você apertar o Ctrl P, ele vai abrir esse menu aqui e você vai digitar Snap. Snap, ó, Snap. E ele está ligado aqui o meu Snap to Object e Snap to Geometry. Então, significa o quê? Significa que vai gerar essas linhas aqui. Então, você está vendo que ele vai começar a alinhar o meu objeto, começa a pular, ele começa a dar umas travadinhas assim, Então, ele começa a se alinhar de acordo com os objetos. Como nós vamos trabalhar com coisas que são realmente importantes aqui, né? Do nosso... Da nossa geometria. Aqui, por exemplo, ele alinhou a essa lateral que é essa tangente daqui, ó. Alinhou aqui e agora ao topo aqui de cima. Então, ele vai gerar essas duas tangentes aqui. Para mim, está perfeito aqui. E agora, basta que a gente faça o tratamento de espessuras, né? Se a gente for ver aqui o logo do Instagram, a gente vê que ele é bem... É bastante espesso aqui, né? O contorno e assim por diante. Então, eu vou crescer aqui de 20 para... Agora, vou botar aqui 100 só para ilustrar. 100 é muito. Então, vou botar aqui 80. Aqui eu vou acompanhar. Vou... Na lente, né? Vou botar 80 também. Deixa eu só verificar aqui. Ok. E aqui agora eu vou inverter, porque não é vazado esse flash, né? Então, o Shift-X, ele inverte aqui. Então, primeiramente, está criado o logo do Instagram assim, né? Tem um pequeno detalhe, assim... São poucas pessoas que conseguem perceber, tá? Que eu já vi. Mas quando lançaram o logo do Instagram, eu adorei um pequeno detalhe que foi o seguinte. A câmera, né? O logozinho do Instagram, originalmente, esse aqui, né? O que a gente está fazendo aqui. Ele é levemente... Ele é levemente boleado. Ele é levemente curvadinho nas laterais, tá? Não é exatamente tão reto como a gente está colocando aqui, tá? É levemente curvado. Então, eu vou tentar reproduzir aqui, tá? Já no logo seguinte, que vai ser da Apple, a gente vai falar sobre malha construtiva aqui, ok? Que é uma técnica bastante avançada, onde eu mesmo não sou especialista, mas alguns alunos pediram para eu apresentar. Como também na aula passada eu cheguei a comentar, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, tá? Então, o que eu vou utilizar agora é mais uma técnica ótica, ou seja, de eu, com o meu olho aqui, entender o que está bom para mim. do que necessariamente uma malha construtiva que a gente vai ver já, já, tá? Isso aqui é um contorno, certo? É um contorno que eu consigo, né? Não é um preenchimento isso aqui. Então, é um contorno. Eu consigo botar já a cor e tal. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar aqui, ó. Vou duplicar esse câmera e vou desligar o de baixo aqui. Vou manter o original. E vou renomear aqui clicando duas vezes, vou botar câmera curvada. Porque agora o que eu vou fazer? Vou clicar duas vezes para entrar no modo de vetor aqui do Figma, né? Você sabe que entre dois pontos, daquilo que eu já ensinei, entre dois pontos, você tem um terceiro ponto aqui, né? Então, eu vou clicar aqui e pronto. Tem um terceiro ponto. Entre dois pontos, ó, um terceiro ponto. Entre dois pontos, um terceiro ponto. Deixa eu dar um pouco mais de zoom. Entre dois pontos aqui, eu tenho um terceiro ponto, tá? Então, agora eu crio no meio aqui, beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou apertar o Ctrl aqui, ó. Cliquei no ponto aqui, vou apertar no Ctrl e eu transformei isso aqui agora em uma coisa curva. Se eu segurar o Ctrl ainda e arrastar para cima, você vai ver que ele vai começar a curvar, né? Só que não é tão curvo assim. Olha ali como ele está alterando a forma, entendeu? Não é tão curvo assim. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu puxar esse daqui, ó. Aqui, aqui. E vou com a setinha no teclado. Então, eu vou pegar esse ponto e esse aqui, não vou pegar o do meio. Vou segurar o Shift e vou apertar para baixo um pouquinho, ó. Opa! Segurar aqui com a ferramenta seleção selecionada. Aqui, aqui e... Deixa eu ver se ele vai criar. Então, eu vou pegar esse, esse e... É uma leve curvadinha, ó. Segurei o Shift e ir para baixo. Então, você vê que ele já deu uma quebradinha aqui. Agora, eu vou vir aqui com o Ctrl e vou clicar. Pronto. Ele já deu uma leve curvadinha para mim. Não está tão reta assim. É quase que imperceptível, tá? É só porque tem algumas pessoas que já sabem que isso existe e aí eu estou só representando para vocês aqui. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, este daqui. Vou segurar o Shift, ó. E... Opa! Deixa eu criar o ponto do meio. Pego esse, pego esse. Seguro o Shift agora para a direita. Um pouquinho só. Chego aqui no Ctrl e... Clico no Ctrl aqui. Então, eu vou dar uma leve curvadinha aqui. É claro que não é essa curva, mas eu estou só simulando para você aqui, tá? Aqui, ó. No meio aqui, pego esse ponto. Pego esse ponto com o Shift. Shift e para cima com a setinha do teclado. E... Né? Levantei os dois pontos do extremo... Do extremo lateral. Do meio aqui, seguro o ponto e clico. Pronto. Ele agora já deu uma curvada. Por último aqui, ó. Entre este e este ponto lateral aqui. Clico aqui nesse terceiro aqui. Sego esse, ó. Pego esse aqui. Seguro o Shift. Pego o de baixo. Agora eu vou com a seta da esquerda, segurando o Shift, ó. Então, ele entrou um pouquinho mais. E aqui agora eu vou dar um Ctrl aqui, tá? Ele agora já boleou um pouquinho mais. Claro que, novamente, não está perfeito, né? Não é o final. Mas é só para você ver que deu uma leve curvadinha aqui. Beleza? Para fechar, a gente vai criar o fundo, né? O fundo degradê. Então, Ctrl D aqui. Nesse câmera curvada de baixo, eu vou chamar de fundo. Ok? E agora eu seguro o Alt e o Shift nele selecionado, ó. Vou começar a crescer para fora. Tá? Aqui para mim já está bom. Shift X para inverter, né? Não apagou o seu desenho. Ele só inverteu o contorno que estava preto para o fundo em preto. E aqui agora eu vou botar de outra cor só para você ver. Tá? Então, está aqui certinho. Já também com uma leve curvinha. Tá? Se você for pegar uma linha reta aqui, ó. Colar aqui. Já vê que a linha reta encosta na tangente. Mas aqui, ó. Já tem uma leve curvatura aqui. Porque se fosse tudo reto, estaria tudo encostando. Só que tem uma leve curvatura. Tá? Bom. Agora chegou a hora de a gente criar o degradê, né? Então, eu vou tentar chegar o mais próximo da técnica, tá? E aí existem algumas maneiras do jeito que você pode criar. A mais normal, tradicional, que todo mundo quando viu lá em 2016 criada, aplicar um gradiente radial. Então, eu posso clicar aqui no preenchimento, né? Mudar, então, de sólido para radial. Vou colocar aqui, então, para tudo 100%. E aqui, ó. Vou começar a pegar. Então, eu sei que começa com um amarelo e termina aqui com um rosa quase indo para o roxo. Eu vou pegar o rosa aqui por enquanto. Aqui o amarelo eu vou pegar mais para o amarelo do que o verde aqui, tá? O amarelo aqui. Vou puxar aqui para baixo, que é o amarelo aqui de baixo. E o rosa fica aqui em cima, tá? Ó. Só para você ver que o amarelo está aqui e o rosa se posiciona aqui. Só que a gente tem um roxo aqui, né? E no meio disso ainda é uma coisa alaranjada. Então, vou tentar puxar, então, do amarelo aqui. Clicar aqui. Agora eu vou ir mais para o laranja, ok? Este rosa eu puxo para cá, clico aqui agora e crio agora um roxo aqui, tá? Assim está aplicado, então, o nosso degradê radial, né? Que é um círculo, ó. Você vê que é um círculo. Onde aqui embaixo começa a ter o amarelo e ele vai, né? Trocando de cor aqui naturalmente, perfeito? Deixa eu só pintar isso aqui, então, de branco, né? Os contornos aqui de branco. Ok? Aqui é branco. E aqui agora o preenchimento que é branco, tá? Já temos já um logo bem próximo do que é, né? Do Instagram. Já está bem parecido. Só que, na verdade, ele é mais... Esse roxo, esse roxo aqui, ele fica mais nessa lateral esquerda aqui, superior, do que necessariamente do lado de cá, se você for reparar, né? Eu tenho mais um rocheado aqui do que necessariamente do lado de cá. Aqui eu tenho mais um rosa, uma mescla, né? Você pode fazer o Mesh Gradient, que é o que eu vou aplicar agora, ou ainda continuar com esse radial aqui, tá? Pra que, pra não perder o radial aqui, senão eu vou perder, eu vou deixar isso aqui, ó. Vou aumentar um pouco mais ele, tá? Então, vai começar a ficar coxinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com a ferramenta P de caneta e vou clicar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Criar uma forma fechada aqui, onde essa forma, vou trocar aqui do contorno para o preenchimento, então, Shift X, e vou colocar aqui uma cor roxa mais escura, quase indo para o azulado aqui, essa aqui, tá? E vou fazer o quê? Eu vou criar uma máscara agora, então eu vou renomear isso aqui para roxo, vou jogar ela aqui para cima aqui do meu fundo, né? Vou selecionar os dois, vou vir aqui na minha lua aí, e ele então vai criar uma máscara aqui, ou seja, agora esse roxo só está atuando dentro do fundo aqui, mas o fundo meio que ele só serviu como máscara aqui, né? Então, eu vou duplicar o fundo ainda, clico no de baixo e deseleciono a meia lua, porque eu ganho agora, né? Novamente o meu fundo aqui, e agora tudo isso está dentro de um grupo, né? Máscara e Grupo aqui, e vou renomear esse grupo aqui agora para degradê, ok? Degradê aqui. E aí, esse roxo aqui, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o efeitos, ó, efeitos de Drop Shadow para Layer Blur. Clico aqui no solzinho, né? Nas opções de aumentar o efeito, e vou botar aqui em torno de uns 400, tá? E vou aumentar bastante ele aqui, ó. Olha aqui, posso dar uma girada, olha aí como é que eu faço agora, né? Uma camada aqui de roxo que está bem próximo do que é o original, né? Aqui é quase azulado, vem para o roxo, né? Então, se for o caso, posso clicar nesse roxo aqui, venho aqui no fio dele, mudo de sólido para Linear, pego esse último que está transparente e aumento ele 100%. Este de cima, que se considera esse aqui, eu vou movimentar a matiz aqui para azul, ó. Então, eu vou deixar ainda mais próximo do que é o original aqui, ó aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos isso aqui, que é o gradiente radial, que é esse dentro do quadrado de fundo, ok? E nós temos uma camada por cima, um elemento por cima que está dando esse acabamento aqui, tá? Só isso já serviria para finalizar aqui, né? Mas como eu prometi o Mesh Gradient, né? Você vai ver que é uma espécie de efeito que pode ser utilizado aqui, ou se for o caso, você faz essa técnica que eu coloquei aqui agora, tá bom? Deixa eu duplicar o fundo aqui, ó. Vou dar um Ctrl D aqui, vou puxar para cima e vou fechar aqui o grupo e vou desligar aqui, tá? Está aqui o meu fundo. Vamos supor que você ainda não aplicou o efeito nele, né? Vou botar aqui para sólido e botar aqui em cinza. Botão direito, plugins. Você vai instalar um plugin chamado Mesh Gradient. É esse aqui, tá? Esse primeiro aqui que está no singular. Esse Mesh Gradient, no plural, ele é pago. O de cima... Diego, como é que eu faço para instalar um plugin? Você vai vir aqui na sua tela do Figma, lá na sua tela principal, Explore Community aqui, e aí você vai digitar aqui, ó, Mesh Gradient, tá? No singular. E aí você vai vir aqui em cima em plugin e você vai pegar o singular, tá? Mesh Gradient. E aí você vai vir aqui e vai instalar no botão azul, depois volta aqui para o seu arquivo, botão direito, plugins, Mesh Gradient, ok? Não o plural. E aí ele vai abrir essa malha aqui, ó. O que significa essa malha? Eu tenho de um para um, eu tenho de dois para dois, três para três, quatro, quatro. Isso significa que isso aqui é como se fosse um tecido, ó. Olha como eu estou puxando aqui e eu consigo fazer interações entre os degradê, tá? Cada pontinho desse aqui é uma cor, onde eu consigo colorir aqui de maneira a fazer o quê? Ó, eu consigo criar esses efeitos de malha. Se você for no Google digitar aqui, Mesh Radiant, você vai ver diversos desses efeitos que são feitos de várias maneiras, né? São várias técnicas e assim por diante, tá? Vamos nos concentrar aqui no dois para dois. Vou clicar aqui em confirmar para ele resetar tudo. E vou pegar esse aqui de baixo, ó. Esse de baixo, aqui ó, olha a representação gráfica aqui dos quadradinhos, tá vendo? Então, aqui embaixo é rosa, aqui em cima é amarelo, tá? Então, vamos lembrar no Instagram? Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, ele é amarelo. Então, tá aqui amarelo. Aqui em cima ele já vai ser o quê? Quase roxo para o azul, né? Quase roxo para o azul. Do lado de cá, ele vai ser rosa. Então, eu vou deixar quase que um roxo indo para o rosa e o último aqui eu já vou deixar completamente rosa aqui, tá? Você pode movimentar aqui, você pode aumentar ainda mais a área de atuação deste Mesh Radiant aqui, tá? Ó, se você puxar muito ele vai criar esse... Como se fosse um tecido sendo puxado, arrasgado, né? Ou então, entrando um pouco mais aqui e tal, vou mover aqui um pouco menos para o quase laranja aqui, ó. E aí pronto, aí você tem aqui o handles, que são esses pontos aqui, você tem as linhas que você pode visualizar ainda como está sendo a distribuição, aumentar um pouco mais o alcance, a extensão deles, tá? Mexer aqui um pouquinho, simular um pouco mais como é a textura lá do próprio Instagram, ok? E aí pronto, fazendo isso, você vai clicar antes de Generate no botão azul, você vai clicar aqui em 1x e você vai colocar aqui 5x para gerar com máxima qualidade, vezes 5. E aí sim você clica em Generate e ele então vai gerar aqui uma imagem, uma textura, então vou dar um Ctrl menos aqui, tá aqui a nossa textura e vou agora aplicar aqui por cima, dentro do nosso, do que a gente precisa, segurando o Shift aqui para diminuir. E agora é o seguinte, ó, vou chamar aqui de Mesh, vou colocar ele acima do fundo, duplicado, seguro os dois aqui com o Shift, vem na meia lua e, então esse daqui já é já um efeito de Mesh, tá? É claro que está mais fiel esse aqui, né, do que nós fizemos, porque ele é um radial e tal, que é o mais próximo do que é o original. Mas nós temos aqui o Mesh Gradient, que algumas pessoas acabam fazendo o logo do Instagram assim, né? Na verdade, essa tendência do Instagram, então, Mesh Gradient Logo, você vai ver que existe aí uma tendência de logos que utilizam esses degradeis e tal, olha aí, algumas coisas modernas e assim por diante, que beiram, né, o Mesh Gradient ou elementos e assim por diante. Bom, é uma tendência de design, pode ser que fique aí por mais um tempo, daqui a pouco morre e tal, como eu já falei lá nas minhas aulas de tendência. Mas, enfim, está aí dado o efeito, você pode mexer a imagem, se for o caso, você vem aqui na imagem, ó, clica em efeitos, você vem aqui e muda de para Layer Blur, e você pode aumentar um pouco mais ainda, ó, vou botar aqui 100, e aí ele vai dar uma opacidade nele aqui, vai distribuir melhor, você pode aumentar um pouquinho mais aqui, enfim, vai ficar assim, né? Vai ficar exatamente igual como nós fizemos com o radial aqui, perfeito? Aqui está mais próximo do original, aqui já é uma variação mais suave, vamos dizer assim. Mas está aí, está criado o logo do Instagram, vamos agora para o mistério da logo da Apple, tá? Aqui, praticamente, eu não vou nem criar um novo aqui, por quê? Porque aqui a gente já precisa entrar num conceito chamado de malha, de grid, né, um grid. O que é um grid? É uma grade, então, grid, design, vou botar assim, grid, design. Só para você ver que existem, né, no design, nós não fazemos as coisas aleatoriamente, tá? Inclusive, já tem uma aula aqui no meu YouTube, onde eu falo bastante sobre essa questão de margem, ó, como organizar o seu design, Live 51, onde eu dou uma aula aqui bastante completa sobre margens, respiros, alinhamento, espaçamento e assim por diante, onde eu falo aqui nessa questão das grades. E aí existem diversos tipos de grade, tá? Para a criação de diferentes tipos de coisas no design. Páginas, logos, cartazes, livros e assim, sites e assim por diante. Se a gente for botar aqui no logo, né, existem algumas aplicações de logo nessas malhas gráficas em circulares, cheio de efeitos matemáticos, proporção áurea, fibonacci, uma série de coisas assim. Então, essas aqui, como eu falei no início, é uma técnica que eu não domino, tá? Eu não sou especialista nessa área. Eu conheço, já fiz alguns logos assim. Mas, eu sinceramente acho chato, ok? Eu acho legal o conceito matemático da coisa, é legal, né? A partir, eu vou te mostrar agora o que seria isso, a partir desses malhas aqui, eu consigo criar formas, vamos dizer assim, mais matematicamente interessantes, tá? Porque eles se repetem e vão fazendo uma proporção matemática e tal. É interessante, é legal, mas eu mesmo, Diego, eu prefiro já ir no olho. Eu posso até utilizar isso aqui para um alinhamento, principalmente as réguas e tal. Mas eu, Diego, não aplico isso no meu design no dia a dia, tá? Não é um efeito, uma forma prática pelo qual eu coloco. E aí, abre-se um parênteses da seguinte maneira. Existem alguns designers, e eu já fiz isso, eu boto a minha mão no fogo nessa parte, que faz exatamente isso aqui. A pessoa lá faz o logo e aí depois começa a desenhar um monte de círculo e linha por cima para dizer, para passar a impressão de que ela fez isso daqui matematicamente com essa grade. É mentira, tá? Então, atire a primeira pedra aí, designer, você aí que já tem mais tempo, né? Se você já fez isso aí, não, nunca fez isso e tal. Ah, amigão, tá bom, relaxa. Enfim, de qualquer forma, isso é uma técnica, isso é um estudo, isso é uma habilidade, isso é para um especialista no design de marcas. Isso aqui não é apenas digital, tá? Isso aqui já acontece há anos, né? Quando não existia computador, as marcas, os logos, eles eram criados pelos designers profissionais assim, tá? Nas escolas de design da Alemanha, dos Estados Unidos, da Europa, eram logos criados dessa maneira. O próprio logo da Apple, né? Você tem toda uma proporção aqui do Golden Ratio, né? A chamada proporção áurea. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Isso aqui é uma técnica que eu vou demonstrar para você e aí eu já vou te dizer o seguinte, que no Figma a gente não tem muito controle sobre este efeito, principalmente em relação ao logo da Apple, tá? O que que seria essa malha construtiva aqui? Então, peguei aqui o exemplo da Apple, né? Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui seria, então, o logo da Apple, né? A malha construtiva do logo da Apple, onde nós temos linhas, quadrados, círculos e o espaço de preenchimento entre esses círculos e essas linhas acabam criando um logo simetricamente, perfeito e assim por diante, tá? Bom, eu vou tentar reproduzir aqui, eu vou te mostrar qual é o botão do Figma que você faz para unir esses elementos, mas eu até agora não descobri uma forma de ser tão prático como no Illustrator. O que que é isso, Diego? Então, já estou aqui com o meu Illustrator aberto, só para ilustrar para você, seguinte, vou pegar aqui um retângulo, vou duplicar ele aqui, tá? Vou pegar agora um círculo, vou pegar ele aqui e vou duplicar ele para cá. Vamos supor, ó, aqui já está feito, então, uma espécie de... deixa eu duplicar mais ainda, tá? Opa, vou duplicar para cá, tá? Vamos supor que eu quisesse pegar o objeto entre isso daqui, tá? O objeto invisível que está aqui. Vale ressaltar, mais uma vez, que aqui agora a gente já entra numa questão de vetores, está, então, eu já tenho uma aula bem completa aqui, que é a Live 62 sobre dominar vetores, tá? Onde a gente fala bastante aqui sobre operações booleanas, ok? Não vou explicar isso aqui, eu já vou clicando direto, a gente vai utilizar bastante na aula de hoje. Então, vamos supor que eu quero pegar, né, a interseção entre esses objetos aqui. Aqui no Illustrator, eu já consigo criar, então, uma espécie, né, de malha ou de estrutura aqui. Eu venho numa ferramenta chamada Shape Builder e eu vou começar, ó, clicar aqui e ele começa a preencher a forma para mim aqui, tá? Então, aqui criou agora uma nova forma. Ou, então, eu posso pegar aqui e já fazer isso aqui, ok? Dentro disso, então, foi criado uma nova forma que eu consigo vir aqui e puxar e está aí a nova forma. Utilizei a malha para poder apenas ser um, vamos dizer assim, uma base, né, uma forma para gerar o meu novo objeto aqui que está simetricamente alinhado, perfeito e tal. Beleza? Então, a partir disso, eu já consigo criar aí o meu logo, duplicar meus elementos, fazer as duplicações e assim por diante. Então, esta ferramenta aqui nós temos lá no Figma, mas não é tão simples e tão prática como aqui no Illustrator. O Illustrator é uma ferramenta feita para ilustração, né, para nós designers que trabalham com gráficos, então é uma ferramenta bastante completa, bastante com tempo de mercado. O Figma, ele talvez tenha aí seus 5, 6 anos. O Illustrator tem seus quase 20 anos, tá? Então, é só para colocar, né, que existe sim uma diferença entre os dois. E o Figma é uma ferramenta de prototipação para websites, né? Apesar dele ter vetor aqui, ainda assim é limitado e vamos ver isso aqui na prática, tá? Então, eu já criei a minha malha aqui, tá? Que eu vou demonstrar para você, mas só para você ver que eu fui fazendo os circulozinhos por cima, né? Aí os vetores e tal. E por último, tentei fazer a união deles, tá? E até que saiu ok. Só que o que acontece aqui no Figma? Esta complexidade aqui, eu não consigo vir aqui e tirar de fora. Ele fica separado, tá? Então, para que serve essa ferramenta aqui dentro do Figma, Diego? Por que tem, então, se eu não consigo tirar? Bom, este logo da Apple, por ser bastante complexo, eu não consigo tirar. Tenho muitas interseções aqui, tá? Teria que ficar tratando um por um, teria que colocar um por um, como a gente vai ver. Eu posso fazer o mesmo que eu fiz ali no próprio Illustrator. Então, se for uma coisa simples, como a gente acabou de fazer, ó, vou criar aqui um retângulo. Colocar aqui preto. Vou duplicar aqui. Ok? Pego aqui este círculo agora. Coloco aqui no meio. Ok? Duplico ele aqui. Vou ter que selecionar eles todos. Vou criar aqui uma operação booleana. E depois, agora, eu vou ter que fazer o Flatten Selection aqui. Então, isso aqui, já no Illustrator, já não precisa, tá? Todos esses dois cliques aqui. Aí, eu clico duas vezes para entrar no modo de vetor. Venho numa ferramenta balde de tinta, que é aqui, ou letra B de bola. E aí, ó, eu começo já a preencher os espaços aqui, tá vendo? Olha aí. Já tem já exatamente a mesma forma que eu quis fazer lá. Porém, agora, se eu quiser tirar essa forma aqui, eu teria que, então, selecionar os objetos aqui com o Shift. Ctrl-X. Recortei. Venho aqui, clico duas vezes fora. Ctrl-V. E está aí. Só que agora, ó, ele tem essas arestas aqui. Por quê? Porque as linhas de interseção acabaram afetando nele aí. Talvez você queira que seja assim. Então, você pode vir aqui até mesmo nos objetos, ó. Segura o Shift e vai um para cima. Segura o Shift e vai um para o lado. Segura o Shift e vai um para o outro. Pronto. Simetricamente, ele está agora, ó, alinhado, perfeito e tal. Mas, às vezes, você quer isso aqui. Então, é algo simples. O logo da Apple é mais complexo, né? Olha essa malha aqui. Tudo isso aqui dá a entender que, opa, tem um... Então, eu vou ter que somar este com este aqui no meio. E, a partir disso, este com este com este. Depois, este com este com este. Então, só para não ficar em branco, né? Eu vou fazer aqui agora com você. Mas, saiba que isto aqui é bastante complexo. Dá para fazer, por exemplo, o logo da Nike aqui no Figma, né? Mais simples, um pouco mais fácil. Então, pegue aqui depois como exercício, né? Não necessariamente o exercício que eu quero que você faça hoje. Mas, estuda aqui, ó. Logo, grid, design. Então, logo, grid, design. Eu vou botar assim, ó. Nike. Logo, grid, design. Tenta reproduzir algum, tá? Tem o da Uber, tem o da Nike, né? Tenta achar aqui as formas, ó. Então, aqui são algumas linhas, algumas interseções, essas tangentes aqui que eu vou te mostrar agora. E, a partir disso, você vai unindo as formas e depois consegue exportar isso aí e criar nesse sentido. Diego, eu teria que fazer isso aqui para o meu cliente e tal? Bom, aí já é um passo de design mais avançado. O próprio logo do Instagram aqui, há quem diga que foi utilizado essas malhas aí, né? Então, enfim. Novamente, eu não sou especialista no assunto. Depois, possivelmente, talvez eu traga um especialista para falar com você. Bom, vamos tentar recriar isso aqui. Vou apertar a letra O para criar, então, um círculo. Vou tentar pegar, então, esse primeiro círculo de cima e vou fazendo tudo até o círculo de baixo, tá? Vou segurar o Shift aqui. Aliás, para pegar esse desenho aqui, né? O que eu fiz aqui? Então, Apple Logo Grid Design, ok? Tá aqui, ó. Peguei aqui o botão direito, copiar e colar. Colei aqui, bloqueei aqui a camada, né? Ó, imagem 1. Tá aqui bloqueada. Posso até diminuir aqui a transparência para 40%, ok? Tá bloqueada a camada e vou agora começar a desenhar por cima. Então, ele já vem com preenchimento. Vou inverter Shift X e vou pintar de verde, só para ter mais contraste aqui na tela, na hora de você, que você está criando, tá? Então, eu vou botar aqui 5, aliás, vou botar 2. Não tanto para não causar problema na hora que a gente for fazer as interseções que você já vai ver, tá? Então, eu vou tentar chegar ao mais próximo, tá, gente? Não tem como ser muito, 100% igual. Ó, segurando o Shift, tá? Porque se você soltar o Shift, olha o que vai acontecer com o seu círculo, tá? Segura o Shift que você mantém a proporção, ok? Ctrl D, duplica. Agora, a gente começa a duplicar os círculos. Então, vou pegar aqui, ó, o círculozinho menor. Segura o Shift e o Alt, tá? Então, precisa muito aqui. Aqui é simetria. Simetria significa o quê? Um lado é igual ao outro. Então, Shift e o Alt para você sempre movimentar, né? Proporcional e simétrico, ok? Então, tá pegando aqui. Ó, isso aqui já está criado. Ctrl D de novo. Vou pegar agora este círculo aqui. E aí, pronto. Faz aí como terapia para você, ok? Ó, aqui, ok. Dá um Ctrl menos. Ctrl D para duplicar. Vamos pegar agora este círculo aqui. Tá? Tentar chegar ao mais próximo. Ctrl D. Opa. Ctrl D. Duplica aqui. Arrasta para o lado. Aqui estão esses dois círculos aqui. Eles são iguais, né? Essa parte aqui que a gente já está construindo a simetria entre eles. Tá? Porque esse lado esquerdo é igual ao lado direito aqui. E aí, tem um detalhe importante. Cuidado com isso aqui. Tá vendo que eles não estão se encostando? Eles precisam se encostar. Então, você precisa realmente posicionar eles de forma que eles se encostem aqui. Ah, mas saiu aqui do lado de cá. Vem com o Shift aqui e aumenta um pouquinho mais. Vem aqui com o Shift e aumenta um pouquinho mais. Tá? Eu estou fazendo no olho aqui, mas isso aqui é uma questão matemática. O certo seria utilizar isso aqui. Então, estou só te mostrando aqui que é uma técnica deveras avançada. E eu quero te mostrar mais o balde de tinta do que necessariamente a construção disso aqui. Tá? Então, aqui está ok. Vou pegar essa bolinha menor, vou dar um Ctrl D, já duplicou e vou trazê-la para baixo aqui, ó. Aqui você já consegue ver que ela talvez é exatamente o mesmo tamanho aqui de baixo. Ctrl D, opa. Clica aqui. Delete, né? Ctrl D, duplica aqui. Já essa daqui, ela já não é do mesmo tamanho. Ela já é um pouquinho menor. Tá? Seguro o Shift aqui. Vem. Ok? O que mais? Esse círculo do lado aqui, ó. Ctrl D. Vou duplicar aqui. Seguro o Shift. Seguro o Shift aqui. Encaixo do lado de cá. Olhar bem as laterais. Ok? Faltam alguns círculos a mais. Esse final aqui e esses dois de cima aqui. Então, Ctrl D, duplica aqui. Vem. Tenta chegar aqui um pouco mais próximo do meio. Shift Alt. Né? Shift aqui. E aí, aquilo aqui, ó. Tem eles que precisam se encostar. Então, encosta ele aqui. Encosta ele aqui. Segura o Shift do lado de cá. Encosta aqui, ó. Tem que se encostar. E aqui embaixo dá uma leve aumentada. Vai ficar mais próximo do original. E por último, os dois círculos finais, né? E falta o quadrado no meio aqui. Então, duplicar aqui. Ctrl D. Vou puxar aqui. Vou aumentar mais. Ó. Vou travar nesta lateral aqui. Ok? Dá um zoom aqui. Dá uma travada nesta lateral. Agora, Ctrl menos. E com o Shift, eu vou só ajustar, ó. Onde ele pega aqui. Segurando o Shift. Tentar encostar nas tangentes aqui. Ó. Aqui ele vai encostar. Tá ok. Vem com a barra de espaço. Movimento para baixo aqui, ó. Se encosta aqui. Encosta nele aqui. Ok? Tá se encostando certinho. Então, é o que eu preciso. Falta esse último círculo e o quadrado, né? O retângulo. Então, Ctrl D, duplica e puxa para cá aqui, ó. Ó. Aqui vai se encostar para o lado de cá. Travei aqui. Agora, vem com o Shift e aumenta aqui para esse último círculo aqui. Então, dos círculos, nós já estamos, né? Tudo completo. Falta só esse retângulo aqui. Esse quadrado aqui, tá? Então, letra R. Vem aqui. Vou até colocar aqui por cima. Tá? Ctrl Alt C. Clica no círculo, né? Ctrl Alt C. Vem aqui no retângulo. Ctrl Alt V. Ele copia as propriedades. Qual a propriedade do círculo? Contorno verde. Então, copiei o contorno verde para o retângulo. E está pronto, tá? Está pronto. Está tudo se encostando? Não. Aqui não está se encostando. Agora, se encostou. Pega aqui e tal. Aqui em cima está encostando. Está encostando. Ok. E pronto. Assim, está fácil ver o logo da Apple, né? Porque você tem a colinha aqui por debaixo. Mas vou desligar aqui, ó. E agora? Você consegue ver o logo da Apple? Pois é. Tudo isso daí agora a gente consegue transformar naquele símbolo da Apple lá. Tá? Então, deixa eu tirar esse de baixo aqui. O que é que a gente vai fazer? Eu vou agrupar tudo aqui, tá? Vou agrupar tudo. E CTRL G. E vou chamar de malha, tá? Deixa eu deletar o que eu tinha feito antes. Malha. Então, isso aqui é uma malha. Uma malha construtiva, ok? Você pode chamar de grid. Você pode chamar de grade. Você pode chamar de estrutura. Enfim, chama o que você quiser. Eu vou deixar a grid ali, tá? Isso aqui você não mexe. Isso aqui é o que você consegue mexer ainda e tal. Perfeito, ok? É até legal que na hora que você for construir isso aqui lá e publicar isso no portfólio, é legal você manter isso aqui original, porque depois você consegue botar por cima, aplicar esses efeitos aqui, né? Pontilhado por cima, legal e tal. Nossa, como ele é inteligente, como ele usou malha para criar logo. Ok, legal. CTRL D. Vou duplicar aqui e vou desligar a visão dele que eu vou guardar aqui. Este grid aqui, eu vou pintar ele aqui de preto, só para dar contrastezinho aqui para você. O que a gente vai precisar fazer? Nós vamos ter que unir todo mundo. Então, operação booleana. Vou clicar, ele vai unir. E aí, ele se transformou em união. Aqui, união. Está vendo? União. Só que a gente sabe que o Figma, dentro daquela aula Live 62 que eu já mostrei para você, ele trabalha com uma operação booleana não destrutiva. Ou seja, ele ainda assim mantém internamente. Então, eu posso ainda movimentar se eu quiser. Vou dar um CTRL Z aqui. Só que eu não consigo ter acesso ao balde de tinta enquanto eu estou nessa forma. Eu preciso transformar isso daqui em um vetor único, uma forma única. Para quem fez o meu treinamento dominando o Figma, já viu lá bastante a gente falando sobre forma única. Então, para a gente transformar isso aqui em uma forma única é o seguinte. Você vai clicar aqui na setinha da forma booleana, aqui em cima. Clica nela e Flatten Selection ou CTRL E. A partir disso, então, ele agora uniu tudo. Parece que não mudou nada, mas se você olhar na camada, ele virou agora um vetor, né? Onde se eu clicar duas vezes, pronto. Agora eu já consigo até mesmo mexer nele aqui. Tá? Ok. Então, pronto. Vou clicar duas vezes no objeto. Agora sim eu tenho a opção de balde de tinta, letra B. Vamos tentar identificar as formas, né? Vou dar um CTRL mais aqui e vamos começar aqui em cima pela folhinha. Olha aqui a folhinha aqui, está vendo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. O balde de tinta funciona no seguinte. Se tem um espaço negativo aqui, ele vai ficar com sinal de mais. Se você fez, ele então vai preencher essa forma aqui. Se você passar por cima e clicar de novo, ele deleta. Então, letra Z. Vou dar um zoom aqui. Olha aqui no meio. Então, eu preciso pegar esta forminha aqui. Esta forminha aqui. Então, a folha está criada. Vamos ver a maçã? CTRL menos. Olha a maçã aqui. Então, eu já vou preencher os espaços óbvios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tem aqui a forma do círculo aqui. Beleza? Da maçã mordida. Falta aqui em cima. Olha aqui. Olha aqui. Não encostou o suficiente. O que está acontecendo? Se eu vim aqui, olha aqui. Olha o que acontece. Ele preenche o lado que não era para preencher. Por quê? Porque este círculo aqui não está encostado o suficiente. Então, é isso que acaba acontecendo quando você deixa formas vazadas dessa maneira. Mas, pronto. Vamos supor que já estivesse fechado. Eu cliquei aqui. Ele preencheu aqui nesse ladinho aqui da maçã. Bom, ainda assim, eu vou apertar a letra V e vou clicar duas vezes fora. Está aí criado a maçã. Só que, diferente do Illustrator que eu consigo vir aqui e puxar essa forma, no Figma, eu não consigo fazer isso. Ou se eu consigo, olha o que vai acontecer. Eu vou ter que selecionar com Shift todas as formas aqui. Todas elas aqui. Até consigo puxar. Dá um Ctrl Z aqui. Ctrl X. Recortei. Ok. Recortei aqui. Clico duas vezes fora. Posso até ocultar a camada aqui da grade e Ctrl V. Só que aí, o que aconteceu? Olha aqui. Ele, por conta dos contornos, deixou assim. Aí, o que você teria que fazer? Você teria que vir aqui ou com a caneta, a letra P, e vir aqui tentar preencher manualmente. Tem que ficar desenhando aqui esse espaço para poder preencher. Ok. Deixa eu dar um Shift X aqui. Tá? Tá em preto. Preencher aqui e tal. Ficar colando essas placas por cima, né? Ó. Pra tapar isso aqui. Ou, na verdade, seria o ideal você montar no Illustrator. Tá? Tá? Aí, depois você faria, né? Taparia tudo aqui para não deixar exatamente nada sobrando. Pegaria a forma toda, vinha aqui na união, ó. E une tudo. Porque agora se tornou uma forma única. Então, perceba, né? Que é uma técnica bastante avançada. Que meus alunos aí, né? Aqueles que estão avançando na criação de marcas. Vale a pena estudar isso. Vale a pena começar a exercitar. A praticar isso, sim. É interessante. É legal. Mas, eu já vou te dizer. Não... É... Se... Se você está começando agora, de fato. Não perde muito tempo nisso. Tá? Analisa mais a criação dos logos. Estuda mais as minhas aulas de logo. Domina bem a ferramenta. As vetorizações. A caneta. Depois, lá na frente, que você já tiver feito, talvez, uns 20, 30, 50 logos. Aí, sim, eu acho interessante de você, então, se você entender que é o que você precisa, aplicar, então, essa técnica aqui. Porque, de fato, fica um acabamento final interessante, simétrico, elegante. Mas, eu vou te dizer. Talvez, você vai mais se confundir do que se ajudar. Então, toma cuidado para não ficar, também, enchendo a tua cabeça de várias coisas e que não vai servir de nada. Então, só toma cuidado com isso. Então, é isso que eu queria mostrar para você do logo da Apple. E que, se for o caso, você vem aqui e depois vetoriza por cima com a caneta. Vem com a canetinha aqui em cima. Vem, vetoriza e tal. E aí, às vezes, dependendo de como for, vale mais a pena. É assim, tá? O logo do Instagram mesmo que a gente fez, ele é totalmente simétrico. E não tem nada disso que a gente acabou de fazer. Peguei um retângulo, peguei todas as bordinhas aqui, fui sumindo, né? Igualmente, então, a lateral, com a setinha para cá, setinha para baixo, um pixel, né? Todas as bordas arredondadas e tal. E não tem nada desses frufrus aqui, tá? Então, vê aí o que você acha mais interessante e vamos passar para o próximo logo, tá? Esse aqui é o logo da Meta, né? Ele parece que é simples, assim, na sua... Ele é simples, mas parece que é somente o logo assim. Mas ele tem uma sacada interessante, né? Que ele é um logo... Primeiro que ele é um logo no conceito do tridimensional. Então, é logo Meta, né? Ele tem, além de... Até a polêmica lá do plágio e tal. Nossa, as duas empresas processaram lá o Facebook, porque o logo está muito parecido. Até mesmo uma empresa de privacidade aqui foi lá e zoou o Facebook, né? Colocaram ali, tipo, ah, eles foram baixos, nós vamos alto, né? Nesse logo aqui, por exemplo, aqui, enquanto o Facebook tem o azul escuro mais na frente, aqui nesse logo do Sense aqui, eles foram para uma sombra atrás, né? Então, são técnicas diferentes e que são interessantes. Se você for reparar no logo da Meta, você vai ver que realmente, né? A parte mais escura, azul, está na frente e a parte mais clara está atrás para gerar essa ideia do logo tridimensional, né? Que é a proposta do Meta em si. Esse logo que ele é orgânico, esse logo que é 3D, né? Deixa eu ver se consigo achar aqui. Logo Meta GIF. Cadê? Que é um logo, né? No mundo virtual, no mundo interativo que eles vão colocar aí, do metaverso, assim por diante, ó. Eles vão criar algo que vai funcionar como uma logo orgânica, algo que vai funcionar de maneira que vai... Deixa eu ver... GIF, ó, não está carregando o GIF aqui? Ó, é um logo orgânico, logo tridimensional, com profundidade, assim por diante. É um logo que está no espaço geométrico, né? E que, no caso, a gente precisa utilizar ele também no mundo 2D, né? E no mundo 2D, a visão dele é assim. Mas no mundo 3D, lá no metaverso, a gente vai ter essa questão. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, isso aqui vai se tornar uma tendência, tá? Então, a gente vai ver cada vez mais logos de empresas nos próximos 5, 10 anos, indo mais para esse formato aqui. Não necessariamente para uma linha ou um degradê, mas principalmente para isso daqui, porque o metaverso vai se tornar realidade. O metaverso estão investindo pesado. Então, cada vez mais as pessoas vão querer estar com suas empresas, seus negócios lá no metaverso no longo prazo, né? Vai ser realmente o novo normal. Então, fique atento aí. E vai se... já se tornou uma tendência, né? Esse tipo de logo com degradê e tal, ele é uma tendência aqui. Aqui é uma versão muito mais avançada. Nós vamos fazer uma versão mais simplificada do logo, né? Que seria, então, esse formato do degradê aqui, tá? Vou criar aqui embaixo a letra F. Com 2000 por 2000 também. E vamos lá. Bom, aqui tem um negócio interessante no Illustrator, né? Que é o quê? É o gradiente ao longo do contorno. Então, deixa eu criar um contorno aqui só para você ver no Illustrator, que ele já tem uma ferramenta bem mais interessante no Illustrator. Então, eu vou aumentar aqui para 40 aqui, tá? E aí, o seguinte, se eu quiser aplicar um degradê aqui no próprio Illustrator, no contorno dele, deixa eu ligar aqui o contorno. Aliás, a transparência. Cadê a transparência? Transparência não, gradiente. Ué, sumiu? Peraí, peraí, peraí. Olha aqui, gradiente. Tá aqui. Ó, eu posso aplicar o gradiente normal, que é assim que você... É lá no Figma, tá? Então, aqui é um gradiente linear, que começa do branco e vai para o preto. Eu posso ir do gradiente, né? Que ele começa, no caso, o Illustrator, né? Ele vai identificar que isso aqui é um ponto de início e que ele vai, ó... Olha como é que ele vai distribuir o gradiente ao longo da linha, né? E eu tenho um último que agora ele vai entrar, né? Que seria, então, essa última apresentação aqui do metaverso, né? Esse... Cadê? Esse formato mais tridimensional aqui, ó. Tá? Mas aqui é mais 3D e tal, a gente não vai reproduzir ele aqui hoje. Então, seria mais ou menos essa ideia. Então, o mais interessante para o metaverso seria esse, né? Porque eu começo, então, aqui, azul escuro. Deixa eu pegar aqui para você... Ah, pegar aqui... Opa! Deixa eu ver aqui no gradiente. Azul escuro. E depois ele vem aqui para o azul mais claro, né? E, ó, seria assim. Começa escuro e vai para o mais claro. Bom, eu procurei até mesmo um plugin aqui no Figma que faça isso e não encontrei. Se tiver no futuro, talvez eu faça um efeito, alguma coisa interessante para poder te mostrar. Mas é bem simples de criar esse logo. Pelo menos não tem jeito certo e errado, tá? Eu fiz aqui algo que funcionou para mim. Então, letra P, tá? Eu vou com a letra P aqui, que é a caneta, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Um, segurando o Shift. Dois, vem aqui em cima, ó. Tem que estar ligado àquele Snap Objects, porque aí ele cria essa linha vermelha, ó. Então, Shift aqui, ó. Shift. Ó, vai criar a linha vermelha aí. Então, clicou aqui, vem para baixo, com o Shift selecionado. Ele vai marcar aqui, ó, que está exatamente alinhado aqui com essa lateral. Clicou aqui e, por último, vou fechar aqui. Então, eu vou fazer uma espécie de logo aí daquele banco lá, o HSBC, né? Pronto. Letra V. Vou selecionar esse ponto aqui e vou, ó, com a setinha no meu teclado, vou fazer o seguinte, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou puxar sete para a esquerda. Esse aqui agora, com a setinha no meu teclado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Puxar agora sete para a direita, tá? Esta aqui é a base. Basta agora eu curvar os pontos. Você já viu nas minhas aulas, né? Já acompanhou. Você é um aluno pespicaz, inteligente. Uma pessoa que, nossa, é porque está de graça, então não vou assistir, não. É porque está de graça que eu vou assistir. Porque eu não sou mais um otário que vou comprar mais um curso de Figma, já que o Diego está dando tudo aquilo que ele sabe, todo o potencial de Figma aqui. Eu espero que você seja essa pessoa, ok? Ctrl, segurar o Ctrl e só clicar. Um, clicou aqui. Dois, clicou aqui. Três, clicou aqui. Quatro, clicou aqui. Mas não está parecido com o nosso querido Meta, né? Ele está meio... Apesar dele estar simétrico, ele está meio esquisito. Então, ó. Vou clicar aqui embaixo segurando o Ctrl e o Shift, ó. Segurar o Ctrl e o Shift e vou dar uma puxadinha assim, ó. Para cá, ok? Segurar o Ctrl e o X, agora puxar para o outro lado. Ok? E, ó. Tentar aqui na meiuca, no olho mesmo, olhar assim. Para mim, já funciona, tá? Já está aqui. Vou tentar posicionar no meio. E agora vamos aumentar mais, ó. O contorno aqui. Vou botar aqui 100 de contorno. Por enquanto, vou deixar preto. Então, vou botar aqui de M, original. Ok? Vou duplicar. Ok? Dupliquei. E vou ocultar o original para guardar a minha forma original aqui. O que eu quero fazer agora, tá? Eu vou fazer a primeira parte aqui. Tá? Então, como é que seria, né? Vem aqui no... Na parte de contorno. Vem aqui de sólido para linear. Pega esse último aqui. Aumenta aqui para 100%. Pega esse aqui. Bota um azul escuro. Pega esse aqui. Bota um azul claro. Né? E aí pronto. Tá aí. Ah, Diego. Mas não está igual. Porque, né? O azul escuro, ele está aqui por cima. E depois preencheu tudo. E o claro só está aqui. Então, como é que eu faço aquele efeito? Bom, eu encontrei aqui uma maneira muito simples. Tá? Que eu já fiz várias vezes esse tipo de logo aqui. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó. M, frente. Ok? Vou duplicar. E vou renomear aqui de M, trás. Ok? Vou desligar por enquanto o M, trás aqui. Vem no M, frente. Clica duas vezes. E agora basta eu chegar em um desses pontos aqui, ó. Vou pegar este ponto aqui, tá? Porque esse seria o ponto que está passando por de trás lá no logo. Essa linha aqui, ó. Ela está passando pela frente. Esse daqui vem de baixo para cima aqui. Já está passando por trás. Eu vou pegar esse ponto. Vou apertar delete. Ó. Deletou. Então, aqui eu já tenho já uma primeira. Quase que um pão de açúcar, né? Ok. Desligo aqui. Venho no M, trás. Agora eu vou excluir qual? O do outro lado. Se eu excluir esse daqui, agora eu excluo do lado de cá. Então, seleciono aqui e delete. Agora ele inverteu aqui. Perfeito? Então, ó. Quando eu ligo os dois, agora parece que está tudo igual, né? Mas, ó. Ok? Controzei aqui para poder voltar. O que eu vou fazer agora com o da frente? Eu vou pegar aqui, então, o stroke. Delinear aqui. Continua linear. Vou mover ele para cá. E agora eu vou mover ele aqui. Acabou que ele acabou ficando por trás, né? Então, eu vou mover ele para frente aqui. Ó. Vou mover aqui. Posso até pegar aqui um mais ok. Aqui mais escuro ainda. Ok, ó. Ctrl Alt C. Num da frente. Seleciono de trás. Ctrl Alt V. Colei. E agora, ó. O que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui. Então, pego aqui e inverto os lados. E agora, basta agora eu posicionar de maneira que pareça, né? Com o degradê aqui. Agora eu preciso ser, ó. Posicionar aqui. Olha aqui. Aqui se encaixou bem. Agora falta só encaixar o lado de cá. Por quê? Olha aqui. Está dando esse leve cortezinho aqui, ó. Você não vai conseguir fazer perfeito, né? Com essa técnica que eu estou te mostrando. Porque é uma gambiarra que eu estou fazendo aqui. Você pode até criar uma segunda cor aqui, ó. Você vai tentar contar gotas, tentar apagar aqui e tal. Enfim, você teria que ter bastante tempo e paciência para tentar fazer algo bastante parecido aqui e que vai se encaixar bem. Você pode tentar movimentar e tal. Mas pronto, ó. Seria essa técnica. Então, eu tenho um na frente, que é uma parte mais escura. E um de trás que eu inverti os degradê. Então, aqui está a parte clara para o escuro. E aqui ele já começa aqui em cima de escuro, né? Vindo para o lado de cá. Aqui, ó. Aqui eu até já consegui movimentar e ajudou ali. E indo para o claro. Assim, eu tenho essa ideia, né? De como se quase eu tivesse um objeto, um logo 3D. Se eu criar um círculo aqui no meio deles, basta eu colocar esse elipse, né? Entre o frente e o trás. Então, parece, né? Olha só. Parece que está no meio deles, né? A ilusão de ótica que está aqui, parece que está o quê? No meio deles. É interessante. É muito legal. As pessoas que criticaram o meta e tal. Enfim, eu achei uma ideia muito bacana e representa muito bem essa nova fase aí. Tá? Então, eu vou digitar aqui em cima, meta 2. E, né? Tirando uma dúvida aí do pessoal que... Ah, Diego. Mas como é que eu faria, por exemplo, para exportar esse logo, né? Selecionar aqui, então, meta 2. Vou clicar aqui em exportar. Ó, exportar. Quando você clica em exportar, quando você quer exportar com fundo transparente aqui, você aqui no FIG, você tem a opção aqui, ó. No caso, o fundo do seu frame, ele está aqui, ó. Show in exports. Você pode desligar isso aqui. Então, você desliga e esse fundo branco não vai aparecer. Então, deixa eu exportar isso aqui em PNG. Vou botar lá em lives. Meta 2. E se fosse o caso de você exportar isso aqui em SVG, né? Como é que você faria? Porque isso aqui é contorno. Eu ainda consigo mexer no contorno, na espessura do contorno. Você guarda esse original, né? Então, ó. Está aqui agora. Final. Duplica. Ok? Final aqui. Aqui agora eu vou botão direito e outline stroke. Porque agora eles não vão ser mais. Eles vão ser só preenchimento. Não vão ser mais contorno. A partir disso, eu tenho, então, como eu vim aqui em exportar. Exportar. SVG. E exportar. Vou botar aqui, ó. Meta final. Pronto. Agora, isso aqui já vai estar certinho do jeito que precisa ser exportado para SVG. Se eu quiser abrir lá no Canva e tentar exportar aí, mexer lá no logo e tal. Enfim. Esse aqui vai ser o seu exercício, tá? Eu quero que você recrie um logo do Meta bem parecido com o que é o Meta, tá? Não faz o do Meta aqui. Porque eu acabei de te mostrar. Então, fica fácil para você. Pega uma outra letra. Pega a letra B. Pega a letra N. Pega a letra Q. Pega a letra do seu nome. R, por exemplo. Reimagina o logo do Meta aqui. Pode ser outra cor também. Bota um roxo escuro para um roxo claro. Bota um amarelo escuro para um amarelo claro. Então, eu quero que você faça isso daqui. Aí, esse exercício, você vai enviar para onde? Como eu falei anteriormente, você vai enviar aqui, ó. Vai me mandar para lá no direct no Instagram ou no e-mail suporte arroba dicas visuais, tá? Minha equipe vai identificar esse exercício e vai te enviar aí esse arquivo completo aqui para você estudar por completo, ok? Então, esse é o exercício. Vamos aqui para os dois últimos logos finais. O da Renault, tá? Antes de eu abrir aqui, eu recebi ali nas mensagens, no privado, as pessoas colocaram aqui e tal. E teve uma mulher que me enviou esse daqui, né? Ela disse que tem dificuldade na questão aqui desse tipo de negativos aqui, nessas operações booleanas aqui. Então, eu reproduzi aqui, consegui fazer e eu vou mostrar para você aqui agora, né? Porque no efeito final, o que acontece, né? Eu consigo vir aqui e aqui está um logo bem completinho, tá? A forma final está bem completinha. Eu consigo mudar a cor, aplicar o degradê, se for o caso, né? Eu consigo fazer da maneira que tem que ser os logos, né? Vazado, certinho, né? Então, ó. Consigo clicar aqui, está vazado, ok? Então, como é que a gente chega nisso aqui? Presta bastante atenção, porque são muitos passos neste daqui, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo, letra F, ok? 2000 por 2000. Eu já peguei, então, a imagem aqui da Renault, né? Já tem aqui a minha imagem. Deixa eu pegar aqui, Ctrl-C. Vou vir aqui embaixo, Ctrl-V. Então, eu já fui lá no Google, pesquisei, certo? Peguei aqui a imagem e coloquei aqui agora a transparência dele para 30%. Eu vou só criar o símbolo, tá? A fonte eu não vou recriar aqui, não, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa identificar aqui, né? Acho que você já viu que muito das logos que a gente está fazendo desde o início são formas geométricas, né? Aqui partimos de quadrados que se tornaram círculos, assim por diante. Aqui são vários círculos que se tornam uma maçã. Aqui foram quatro pontos que criaram quatro retas. Dessas quatro retas, eu converti em curvas, né? E aí, pronto, criou, então, essa ideia do M aqui. Aqui não vai ser diferente. Aqui nós vamos começar a partir de um retângulo, né? Se eu identificar aqui, olha aqui o retângulo aqui. Olha aqui o retângulo aqui. Olha aqui esse espaço aqui do retângulo, tá vendo? Olha aqui, então, eu posso começar a partir daqui desse retângulo. E aí, eu vou abrir esse retângulo para um losango, né? Essa forma geométrica do losango. Então, letra R, eu vou vir aqui, ó, um retângulo aqui. Shift X e vou inverter aqui a cor para verde, tá? Só para dar mais contraste aqui para a gente. Aqui eu vou botar mais ou menos 10, tá? Só para a gente identificar aqui. Bom, partindo desse princípio, o que eu quero, né? Vamos clicar aqui duas vezes no retângulo. Olha aqui, ó, entre dois pontos eu já era um terceiro ponto. Então, vou clicar nele aqui. E vou vir aqui no vetor, no eixo X, e vou colocar assim, ó, menos 250. Então, olha o que vai acontecer com o ponto. Ele vai... opa! Deveria ter ido para trás. Então, vou clicar de novo, vou clicar aqui no ponto, vou vir aqui no eixo X dele, com ele selecionado. Olha, ele está em azul, menos 250 e pronto. Agora, se encaixou aqui. O outro ponto do outro lado, ele vai ser mais 250. Então, eu clico aqui, né? E vem aqui, mais 250, tá? Claro que eu fui fazendo testes antes de poder gravar aqui com você. Então, antes eu tinha colocado 200, aí ficou aqui, 300, aí passou muito, então 250 ficou aqui. Aí depende do seu desenho, né? Você vai achar o seu ponto aí. Mas o ponto importante aqui é que nós já abrimos aquele retângulo, criamos dois pontos aqui nessa lateral e já colocamos menos 250 para um e mais 250 para outro. Significa que agora, ó, eu tenho uma forma extremamente simétrica e geométrica aqui, tá? Isso aqui vai ser a nossa base. É a partir dele que nós vamos criar várias coisas, ok? Então, eu vou chamar ele aqui de base, ok? Essa é a nossa base. O que que tem ainda no logo na Renault, né? Ele não é 100% ponte aguda, ele tem umas leves curvaturas aqui. Então, na nossa base, eu vou clicar nela e vou vir aqui na parte de arredondamento e vou colocar aqui, ó, 50. 50 foi muito, vou botar aqui 30, tá? 30 já funciona bem, ó, aqui, ó, o bordinho arredondado, a bordinha arredondada. Tá legal, tá bacana, pronto. 50, 30 para todo mundo aqui. Essa é a base. Vamos criar primeiro o quê? Esse contraste aqui branco, tá? Esse fundo vazado branco. Então, eu vou dar, vou duplicar aqui, ó, dupliquei na minha base. Esta base aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou pintar de preto. Vou clicar aqui no fio e já vou colocar a cor dele para preto aqui, ok? Por enquanto, eu vou deixar o contorno, esse contorno do jeito que está aqui, tá? E esta base aqui, eu já vou pintar ela o quê? Vou dar um Shift X, vou pintar ela de branco, tá? Vou pintar ela de branco aqui, ok? Bom, parece que sumiu, né? Mas continua aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Letra R e vou criar um retângulo exatamente no meio do meu losango. Como assim, Diego? Ó, vou desligar a base branca aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é o meio do meu, da minha forma geométrica. Então, eu vou criar um retângulo que vai passar exatamente no meio dele aqui. Aqui, ó. Exatamente no meio dele aqui, tá? Vou chamar ele aqui de corte. A minha base eu vou chamar de branco, ok? Então, ó, vou ligar aqui o branco. Vou selecionar. Esse corte tem que estar por cima. Vou selecionar o corte e o branco. Vou vir aqui na operação booleana de Subtract. Então, clico na setinha e Subtract. Então, cortei. Agora, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho esse corte branco aqui. Se eu puder mudar ele de outra cor só para você ver, tá? Eu tenho esse corte aqui. O que vai se ligar com o corte de baixo aqui, ok? Então, eu tenho a base. E agora eu tenho aqui, ó. Vou chamar aqui de corte branco. E vou pintar ele de... Por enquanto, eu vou deixar em vermelho, tá? E vou ocultar aqui, ok? O que mais a gente tem aqui? Deixa eu tirar aqui o fio preto. Eu vou desligar o olhinho aqui para a gente continuar trabalhando na forma. Então, eu já tenho ele preto aqui embaixo, né? A base dele e o branco. Basta agora concluir esses outros pontos aqui. Vamos criar esse furo do meio aqui, ó. Que vai ser esse furo aqui do nosso losango. Então, a base aqui, ó. Ctrl D e vou já duplicar aqui para furo, ok? Seguro o Alt e o Shift e eu vou diminuir ele proporcionalmente aqui. Olha aqui, ó. Proporcionalmente aqui. Ok? Vou diminuir até um pouco mais. Vou mirar nas laterais aqui, ó. As laterais eu quero que encoste. Então, encostou à esquerda e à direita. E agora, você vê que o losango externo, ele não é pontiagudo como o furo interno, tá? Olha aqui, ó. O furo interno, ele é pontiagudo. O externo, não. Ele tem essa basezinha, essa cabecinha, essa base aqui, tá? Então, para isso, basta fazer o quê? Bom, entre dois pontos, né? Clica duas vezes. Ó, entre dois pontos, o que eu tenho aqui? Um terceiro ponto. Então, clicou aqui, vem aqui e puxa para cima. Posso tirar aqui a... Eu posso tirar aqui, né? Clica fora aqui da forma. Dá um Ctrl menos. Posso tirar aqui o arredondamento, neste caso, porque este furo interno aqui não tem arredondamento, tá? Ó. Aqui, seguro a letra P, tá? Apenas apertei a letra P. Seguro o Alt, ó. Clica aqui. Clica aqui. Pronto. Pronto. Agora eu tenho já algo aqui. Se barra de espaço, rola para baixo aqui, ó. Entre os dois pontos, ele já me dá um terceiro furo. Clicou aqui. Letra V. Venho aqui e puxo com o Shift, ok? Letra P de Pato, Alt e venho, ó. E deleto aqui. Não é delete. Se você deletar igual o meta, vai acontecer isso aqui. Ele vai abrir a forma. Não é. É a letra P, Alt e deleta, deleta, ok? Está aí criado o nosso furo, tá? A gente vai utilizar ele numa última instância aqui. Então, está aqui o furo. E agora, basta eu fazer o quê? Esta linha aqui, ó. Esta ideia que vai dar esse negativo simulando o quê? Uma coisa metálica, né? Vai dar esse efeito cromado e tal. Porque se você for pesquisar o logo da Renault... Ele tem esse aspecto metálico e tal. Ele tem esse corte, né? Esse cortezinho aqui, ó. E tal. Para aprender a fazer esse efeito aqui, a gente já fez lá na live passada com o logo da Volkswagen, tá? Então, você já aprendeu a fazer esse efeito de extrusão e tal. É a mesma coisa aqui, tá? Para aprender esse prato. Se você quiser um desafio aí, tenta aplicar esse efeito aqui de metálico aqui na Renault, tá? Fica o desafio para você. Se você o fizer, envia aí para o suporte que já vale já como exercício aí do que eu estou te pedindo, tá? Essa aqui não é mais o logo atual, né? O logo atual é isso daqui, mas a gente está criando, né? Algo que vai funcionar para o que foi pedido aí lá no Instagram, tá? Então, esse efeito aqui, ó, negativo e tal. Você vê que tem o branco e o preto. Aí, no preto tem o branco. Então, esse efeito negativo vai dar esse efeito meio metálico, 3D, extrusão e assim por diante, né? Bom, vamos continuar de onde a gente parou. Então, aqui nesse caso, eu vou vetorizar por cima, tá? Então, letra P, ó. 1, 2, eita, está com 100 aqui, vou botar aqui 2, tá? 2, 2, aqui não é pontiagudo, tá? Aqui tem uma leve, ó, tem uma leve bordinha arredondada que é o que a gente vai criar. Então, eu vou clicar aqui e vou, ó, ver aqui, clica aqui, clico aqui e já vou puxar direto aqui, ó. Não vou nem criar esse furo aqui, porque o furo a gente vai conseguir furar tudo depois, tá? Então, ó, Shift X e está aí como se fosse um chapéuzinho aí, né? Alguma coisa assim. Nesses dois últimos aqui de cima, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dois e, ó, vou dar uma arredondada neles aqui. Então, ele vai dar, ó, vai curvar aqui, ok? Está pronto aí o nosso metal de cima, né? O nosso, vamos chamar assim, metal cima. Agora, eu vou duplicar. Ctrl D, vou chamar de metal baixo, ok? Opa, metal baixo. Botão direito, flip vertical, ele vai inverter. Botão direito, flip horizontal, ele vai inverter para o outro lado. Então, ele inverteu para baixo e agora inverteu horizontalmente. Agora, eu vou só encaixar ele aqui, ok? E ele vai ser da cor branca, tá bom? Da cor branca. Então, ó, corte branco, está aqui, furo, base, ó. O furo, eu vou botar todo o furo lá para cima. Então, o furo já está aqui. Vou inverter aqui ele. Ele vai ter uma cor branca e ele não vai ter aqui o seu contorno, tá? Não vai ter o contorno. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Na verdade, o furo tem que ter o contorno. Opa, ligar ele aqui. Está aqui 10, tá? Vai ter que ter o contorno aqui. Metal baixo aqui em branco. Corte branco, na verdade, ele é branco, né? E a base que está com o olhinho desligado aqui no preto, tá? E aí, por último, o que acontece? A minha base, ele tem a mesma largura do meu corte branco, né? Então, se eu pintar aqui de preto, por exemplo, olha o que vai acontecer. Este efeito aqui que tem nisso aqui, olha aqui, está vendo? Não está acontecendo no branco. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que duplicar essa base aqui. Vou tirar o contorno, tirei o contorno. Então, continua igual, a mesma coisa. Vou duplicar a base. Vou chamar aqui esse de baixo de contorno, tá? E vou colocar, inverter ele aqui, ó. Shift X de preenchimento para contorno. E ao invés de estar inside, vai ser o que? Outside, para fora. Olha aqui, ó. 10 para fora. Então, agora ele está contornando tanto o preto quanto o branco. Tanto o preto quanto o branco, tá? Parece que está finalizado. Se a gente olhar um pouco mais de perto, eu vejo que isso aqui, olha, não está aqui alinhado certinho. Então, eu vou vir aqui e ele vai, ó, segurando o Shift, ele vai. Colou aqui, está tudo alinhado agora certinho. Parece que está finalizado, né? Ó, vou tirar isso aqui. Só que acontece se eu começar a pintar aqui as coisas. Ou se eu quiser, pelo menos, ó, criar uma coisa, um objeto, como se eu quisesse passar ele para trás. Vou passar para trás aqui de tudo. Olha o que vai acontecer quando eu quiser passar para trás. Olha aqui. Ele não está furado, não está chapado. A ideia é que eu consiga fazer o quê? Um logo, um símbolo, onde eu consiga fazer o quê? Colocar ele vazado certinho. Porque aí eu consigo botar elementos, ó, que lá atrás ele consegue passar. Tá? Então, você tem que ter as duas versões. A versão onde vai ficar esse branco, né? Algo que não consiga penetrar por trás. Porque em algumas aplicações de marca você precisa disso aqui, certo? Que algo atrás não passe e tal. Que tenha realmente isso aqui. Mas em outras vezes você precisa daquilo que eu te mostrei ali em cima. Então, vou deixar essa bolinha para o lado de cá. Agora começa a mágica, tá? Então, você precisa ter bastante atenção. Porque é necessário que você tenha domínio das operações booleanas que eu já mostrei na Live 62. Então, treina, 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 treina. Pratica, pratica, pratica. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou agrupar todo mundo aqui, tá? Vou agrupar todo mundo como meu símbolo. Ó, símbolo. Vitorizado. Tá? Que aí eu tenho cada negocinho agora aqui, ó. Vitorizado aqui, ok? Vou duplicar. Desliguei a visão do símbolo vetorizado. Vou chamar aqui de símbolo final. Porque agora a gente vai trabalhar a questão final. Então, vou desligar o Reno aqui embaixo. Vou deixar a bolinha vermelha aqui. Tá, beleza? Vou ligar aqui o nosso grupo e vai. Primeira coisa é o contorno, tá? Se eu pegar aqui o contorno, você vai ver que ele só tem contorno, né? Só que o contorno é aquilo que eu já mostrei nas outras aulas. Se você exportar isso aqui em SVG como contorno, quando você aumentar e diminuir, vai dar problema, tá? Porque o contorno não acompanha, ok? O contorno não vai acompanhar e aí você vai ficar com o contorno fininho. Às vezes você vai diminuir o símbolo, vai aumentar o símbolo e o contorno não vai acompanhar. Então, a gente precisa transformar o contorno em uma forma final, uma forma aberta, tá? A gente clica com o botão direito no objeto que só tem um contorno e vai aqui na opção de Outline Stroke. A partir disso, o contorno deixou de ser contorno e se transformou agora em preenchimento. Então, ele aumenta e diminui proporcionalmente, ok? Então, o contorno aqui já está ok, ó. Você vê aqui como o Stroke, beleza? A base, a base, na verdade, ela é preta, né? Eu tenho uma camada branca por cima. Então, eu quero que a base preta corte, a base branca corte o que está em preto aqui, né? O corte branco, o corte aqui. Eu já tenho já uma operação booleana aqui, né? Que é o retângulo cortando aqui, certo? Então, eu vou pegar esse meu corte branco, vou selecionar a base, ó. Vou chamar aqui de base preta. Corte branco vai o quê, ó? Por cima. Aqui, selecionei os dois. Venho na operação booleana e clico aqui em cima e Subtract. Pronto. A partir disso, agora, eu já tenho já, ó. Já está vazado. Já não consigo mais selecionar o branco aqui. Está vazado aqui, tá? Então, ó. Subtract aqui, né? Está aqui já certinho, do jeito que eu queria. Metal em cima. Metal em cima. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o Subtract de baixo, ó. Segurei com Ctrl. E vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e unir eles. Uniu. Agora, ó. Está unido certinho ali. Metal baixo, que é esse simulando esse, a questão aqui do corte, né? Agora, eu vou fazer o quê? Vou subtrair. Então, pego o de baixo com união. Vim aqui em cima na operação booleana e Subtract. Por último, tem a questão do quê? Do contorno. Do furo, aliás, ó. O furo parece que ele está furado. Mas não. Isso aqui é porque está em branco. Mas se eu puder botar outra cor aqui, eu boto. Mas não, ó. Ele não está furado exatamente. Então, eu preciso furar tudo isso aqui agora. Como é que a gente fura isso aqui? Seleciona o furo. Clica aqui no Subtract. Ok? Vim aqui em cima e Subtract. Sabe o que aconteceu? Ele ocultou aqui o nosso contorno, né? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de dar o Subtract no furo para o meu objeto todo que está aqui, né? Todo o meu objeto que está aqui, eu vou abrir aqui o Subtract. Cada um está tendo a sua operação booleana. Vou pegar o furo e vou puxar para dentro, tá? Vou puxar para dentro aqui. Deixa eu só ver uma coisa. É, eu vou ter que, na verdade, fazer o contorno aqui, ó. Então, botão direito, Outline Stroke. Aí, agora, ele separou o furo, ó. Separou o furo do contorno. Então, o meu furo, ele vai entrar aqui dentro do Subtract, que agora, ó, está vazado. Ok? Ó, está vazado aqui. Não consigo selecionar. E esse contorno aqui, eu vou unir com tudo aqui, ó. Selecionei tudo agora. Esse furo de fora aqui. Eu vim aqui e vou dar uma união. Pronto. Então, agora, está finalizada a minha forma aqui. Aqui, se eu pintar isso aqui, ó, ele vai começar já a pintar aqui, tá? Só que, ainda assim, ó, aqui está tudo ainda para eu poder mexer. Se eu quiser mexer aqui, ó, aqui, ó. Consigo mexer desde a base. E aí, todas essas camadas aqui, eles estão, ó, uma dentro da outra. Você não vai exportar assim, porque assim não vai ser reconhecido como SVG. Então, ó, símbolo vetorizado, eu vou chamar aqui de símbolo unido, tá? Ctrl D. E, agora, símbolo final. Porque aí, eu vou vir aqui, nesse grupo mesmo, vou vir aqui na setinha e vou dar um Flatten Selection. Dando o Flatten Selection, ó, ele transformou tudo isso aqui num vetor só. Aí, eu posso chamar aqui de logo. Pronto. Agora, sim. Tudo isso daqui é um único vetor. Olha aqui. Chapeia a forma. Criei forma única, tá? Agora, o meu próprio elipse, ó, consegue passar por detrás tranquilamente. Qual que eu devo usar, Diego? Depende da aplicação. Em alguns momentos, você vai necessitar deste daqui. Em alguns momentos, você vai necessitar do símbolo vetorizado, que é branco, é chapado, ó. Então, é importante que você aprenda nesse formato aqui. Diego, achei um pouco complexo e tal. Cara, faz igual o que eu fiz. Bota a velocidade do vídeo aqui em 0.75. Enfim, vai. Pratica. É necessário que você entenda de operações booleanas. É necessário que você entenda. Teste. Coloque aqui a prática. Esse daqui, sim, foi complexo e obrigado aí a pessoa que me sugeriu, porque eu achei bacana o desafio. E quando eu fiz, eu falei, ah, beleza. Então, dá para ensinar, ok? E aí, se você ainda não viu, Live 62, vai lá e pratica todos os exercícios. Tem até apostila, gente. Tem até apostila gratuita ali. Para encerrar, o último, o do cartão Elo. Me pediram aí para fazer a questão do cartão Elo, né? Ó, logo, cartão Elo. Eu vou fazer só o símbolo, tá? E aí, tem duas maneiras principais para você fazer esse símbolo aqui. Bom, deixa eu criar aqui embaixo. Entra F, ok? 2000 por 2000. Cartão Elo 2. Ó. Vou puxar aqui, botão direito, copiar e vou colar aqui. Cortar aqui o símbolo aqui, segurando o Ctrl, tá? Então, pegou uma imagem, colou aqui, segura o Ctrl no corte aqui lateral e vem. E aqui, se você não segurar o Ctrl, o que ele vai fazer? Ele vai amassar a imagem. Então, segurou o Ctrl, ele corta aqui. Ó. Isso aqui não é mais do que um círculo. Onde eu posso criar um arco e multiplicar por três, né? Um, dois, três, que é o que eu vou fazer para te ensinar essa técnica. Ou, isso aqui, na verdade, vai ser operação booleano. Como assim? Eu vou clicar aqui, ó. Só para você ver. Ctrl D. Segura o Shift Alt. Vou diminuir aqui um pouquinho. Ó. Segurei os dois aqui. Eu furo. Vou furar aqui no meio, ó. Subtract Selection. Furei. Agora, eu venho aqui com o retângulo. Tá? Então, uma leve inclinada aqui, tipo, menos 30 graus. Vem aqui com a operação booleana e Subtract. E aí, pronto. Eu começo, então, a duplicar os meus retângulos aqui. Né? Eu estou só fazendo rápido aqui, ó. Mas seria isso. Essa ideia de você criar espaços negativos. Isso aqui acontece muito em vários tipos de logo, tá? Ó. Está aqui o espaço negativo. Deixa eu desligar o logo da Elo aqui, ó. Está aí. Então, é claro que eu fiz rapidamente aqui, de uma maneira bem porca, só para você ver. Que tudo é um círculo. Depois é um círculo furado. Depois vem os elementos aqui. Operação booleana aqui. Onde acontece esse tipo de logo, né? Onde acontece esse tipo de questão aí? Bom, por exemplo, logo da Logo FedEx, né? Que muita gente consegue identificar aqui, né? A setinha aqui, né? Esse espaço aqui, então, entre o E e o X. Existe aqui, né? A seta, né? É interessante. Então, é esse corte que existe aqui, a união e tal. Você tem o logo do Carrefour, né? Muita gente não sabe. Mas, na verdade, o logo do Carrefour é uma letra C, tá? Então, você tem aqui as cores da bandeira da França. E é? Então, é vermelho, branco e azul. E aí, olha o C aqui, ó. Olha o C aqui, negativamente. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o que a gente chama, uma das leis, né? Da Gestalt, tá? Gestalt Design. Então, seria essa a ideia, né? A Gestalt tem muitas coisas, tem muitos princípios. Mas seria essa a ideia de você preencher espaços vazios. Por exemplo, há quem consegue ver aqui uma taça. Há quem consegue ver aqui dois rostos, tá? Aqui, por exemplo, você consegue ver, ó. Nesse aqui, aqui a gente tem um lobo. Mas, na verdade, está sendo criado aqui a cabeça de um menino. Olha aqui. Aqui, por exemplo, dá para ver o rosto de uma mulher. E dá para ver o lado negro está meio que enforcando o pescoço dela. Então, é interessante, é legal. É uma técnica, assim, quase que beira a coisa artística, né? É legal de você interpretar aqui, ó. Então, você vê que tem os braços do lutador, mas, ao mesmo tempo, são as luvas de boxe que ele usa e tal. A propaganda do KFC, que aqui você tem as bocas das crianças, que, na verdade, ó. Olha aqui o espaço negativo. O corte é o hambúrguer. Aqui é a coxinha lá do frango. E aqui é o negócio de batata, né? Então, é bem interessante. Vale a pena você estudar sobre isso. Quem sabe eu ainda não tenho uma live sobre isso. Mas é uma das coisas que eu posso vir a fazer. E, possivelmente, né? Talvez a pessoa que fez lá o logo da Elo fez a partir dessas leis aí. Ele criou aqui, fez a simetria dos retângulos, né? Perceba que ele é aqui. Ele não é reto, né? Ele vai afunilando assim, ó. Então, ele meio que se encontra aqui, ó. Certo? Então, não é 100% reto como eu fiz. Ele vai meio que afunilando. Ok? Essa é uma das técnicas. Tá bom? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o arco para você ver como que funciona essa criação aqui a partir de um círculo, tá? É bom que você saiba que existe essa ferramenta a partir da elipse. Então, eu vou criar aqui uma elipse, letra O. Vou tentar colocar meu mouse aqui no meio, segurando o Alt e o Ctrl e vou puxar, ó. Aliás, o Alt e o Shift, né? Para ele crescer proporcionalmente aqui. Não precisa ficar igual, 100%, tá? Depois eu posso vir aqui e posicionar e tal. Tá? Com a setinha do teclado, beleza? Shift X, ele vai inverter, né? Ele vai deixar sem preenchimento. Vai colocar contorno. E vou colocar aqui o nosso bom, querido verde aqui, tá? Vou aumentar ele um pouquinho mais aqui, ó. O que eu quero agora? Quando você tem um círculo criado pela ferramenta elipse, né? Que você pode criar um círculo a partir da ferramenta retângulo, ó. Então, você tem um retângulo perfeito. Se você aumentar todos os lados iguais, ó, ele vai gerar um círculo. Só que isso aqui não é a ferramenta elipse. Isso aqui foi um quadrado que se tornou um círculo aqui, tá? Com a ferramenta elipse, a gente tem algumas propriedades. Então, olha a bolinha aqui do lado, tá vendo? Essa bolinha do lado, eu consigo começar, ó, a puxar. Se eu puxar para cima, ele começa a abrir um arco aqui. Então, aqui, ó, 90 graus. Aí, quando eu abro o arco, certo? Eu consigo ainda mexer no ângulo dele. Ele me dá ainda mais dois pontos aqui. Este do meio que vai, ó, começar a furar o meu objeto, que é isso que eu quero aqui, ó. Comecei a furar aqui. Então, eu vou tentar ligar aqui, exatamente aqui na meiuga que eu preciso, tá? E agora, ele vai fazer o quê? Aqui, ele me dá o start, que eu consigo, o quê? Girar. Girar aqui. Então, vamos começar pelo azul? Ó, vou começar o meu start aqui, o meu início aqui. Vou pegar o meu final e vou, ó, começar a cortar aqui. Pronto. Cortei. Tá? Vou renomear aqui para azul. Vou duplicar aqui, ó. Duplicar. E agora, eu posso pegar aqui e depois movimentar aqui. Só que aí ele vai, ó, movimentar o maior. Como esses três aqui são iguais, basta que eu pegue o início, ó, start aqui, ó, e puxa. Porque o tamanho é igual, ó, olha como é que vai se encaixar. Olha lá, se encaixou. Vou chamar aqui agora de amarelo. Tá? Control D. Pega aqui. Pega o start, ó, e puxa, ó, vermelho. Tá pronto o nosso logo aí, da Elo, tá? Basta, é claro, né? Agora, pintar aqui. Então, vou ocultar aqui, tá? Tá aí a fase final dele, só com o contorno. Vou apertar Shift X para inverter o contorno para o preenchimento. No azul, eu vou vir aqui e vou pegar uma cor azul. Não vou pegar o igual, né? Vou pegar um azul parecido aqui. Vou clicar aqui. Control Alt C. Vem aqui na amarelo. Control Alt V. Vem aqui agora no azul, né? Na cor. E muda aqui só a matiz aqui embaixo para amarelo. Então, a clareada aqui e tal. Control Alt C. Control Alt V. Vem aqui na cor e muda agora só para vermelho. Então, um pouquinho mais escuro aqui. E está aí criado, então, o logo. No cartão Elo, tá? Com apenas três arquinhos, né? Aqui, ó. Ele continua com a forma normal. Se você for exportar, então, agrupa tudo aqui. Control G. Vou chamar aqui de original. Duplica. Control D. Vou ocultar o original. Vou chamar aqui de final. Vem aqui em cima na operação booleana, na setinha aí. Flatten Selection. Que agora se tornou um símbolo único. Se eu for exportar isso aqui, ó. Exportar. SVG. Export. Vamos chamar aqui de Elo. E só para os haters aí ficarem... Nossa, lá vai o cara abrir o Canva de novo. Sim, vou abrir o Canva de novo, sim. Porque caguei para você aqui. Critico o Canva. Ó. Vou puxar aqui em uploads. Fazer upload. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui o meta final que a gente exportou e o Elo. Tá? Só para a gente testar e encerrar a aula. Ó. Vou pegar o Elo aqui. Já veio como SVG. Posso aumentar, diminuir, bonitinho. Posso mexer nas cores, né? Se for o caso. Ah, então o logo precisa ficar todo em preto agora aqui. Pronto. Já consigo mexer o original, tá? O do meta, olha aí. Já tem o do meta aqui, ó. Olha aí. Vou até mexer na cor, se for o caso. Olha que interessante. Muito elegante. Muito inteligente, tá? Galera, então é isso que eu queria ter mostrado para vocês, tá? Mais uma aula aí de recriando logos. Deixem sugestões aqui abaixo do tutorial. Envie aí lá para o Instagram, tá? Pedir lá para o Instagram a galera que mandou aí e tal. Então, Diego, gostaria de aprender a fazer essa logo, essa marca e tal, esse efeito. Bom, eu vou colecionando aí o feedback de vocês e vou trazendo mais aulas aí, tá? O exercício que foi proposto aqui foi tenta criar o logo do meta aí, aplicando em uma outra letra, aplicando em uma outra forma, em um outro símbolo. Quero ver sua cabeça entrar em prática. Se você quiser fazer o da Renault aí e me enviar, bom, na verdade, aplicando o efeito do metálico, né? Reproduzindo aí o que a gente viu ali. Bom, fica aí ao seu critério. Mas, enfim, de qualquer forma, obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!